Sem dúvida nenhuma que o grande nome do carnaval deste ano é Jennifer, é isso mesmo. Só que tem um nome aí, um personagem que nasceu há quase 30 anos e que continua muito forte aqui no carnaval de Pernambuco. Sabe quem é? Davanira! Ela tá aqui dentro do carro comigo, estreando o novo quadro do programa de carona no carro arretado, que vai levar artistas, personalidades pra bater um papo sobre carro, família, curiosidade, trabalho. É isso aí, vamos dar uma volta comigo? Saber como é que anda Davanira? Pronto, então a gente tá aqui com Verusca e o carnaval tá começando. A gente vai encontrar Davanira aí nas ladeiras de Olinda, não? Não, a partir de amanhã vai ser partir o Poço de Galinhas. É mesmo, você e a família, a família não gosta não? O marido, o seu filho, você falava há pouco que você tem um filho de 8 anos. Bem, eu tenho 6 anos, meu filho, vai completar 7 esse ano e meu marido detesta carnaval, meu filho adora se fantasiar, como toda criança, né? De uma aranha, tal, essas coisas, mas bailinho infantil e só. Você não sente falta não nisso? Não, porque o que eu vivi foi muito, 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 muito intenso mesmo. Eu vinha pra cá, tinha casa em Olinda, eu me divertia intensamente. Eu vivia o carnaval realmente. Faz quantos anos aquele comercial? Tenho 27 anos. 27 anos. Então você tinha quantos anos na época que gravou? Eu tinha 13 anos, eu ia completar 14 anos e agora eu tenho 40. O que é que você fez nesse período aí? Você, na época, tava no colégio, imagina que aquilo deve ter sido um rebuliço, não é? Você era uma adolescente. E no colégio, como é que foi, como é que era na época e o que é que você fez depois disso? Então, eu estudava no Santa Maria, que é um colégio super tradicional, né? Bem disciplinador e tudo mais. E a maioria das pessoas ainda disseram que eu fui expulsa, hein? Eu não fui expulsa! Não fui! E o que é que você fez depois disso? Você estudou alguma coisa na área? Você seguiu a carreira artística ou não? Não, eu terminei o colégio, daí eu prestei vestibular pra direito, passei e fiquei lá até eu me informar e isso aí eu tô enrolando já há 18 anos. E como é que é essa história hoje, o Davanira, quando chega nessa época do ano, as pessoas pedem pra... eles chamam muito o Davanira? Vocês são amigos que eles chamam o Davanira? Não, meus amigos não chamam mais o Davanira, pararam, mas agora que a Casa Araújo voltou a rodar o som, pelo menos a música, nas rádios, aí começou tudo de novo, né? O pessoal realmente se anima, assim, com a Davanira, né? É uma alegria, né? O comercial é uma alegria. Então, todo mundo se anima bastante. E eu pergunto, aquilo te incomoda as pessoas te chamarem o personagem Davanira a ser mais forte até do que Verusca? Não, imagina, assim, Davanira foi um prazer fazer e foi muito alegre, foi um momento muito legal da minha vida, que eu vivi muito intensamente, foi bem legal, me divertia muito, me diverti filmando, me diverti vendo e vivendo. Então, assim, foi maravilhoso. Quando me chamam, eu falo, ah, sou eu, sou eu, sou eu. E você, Davanira, que rendeu muito dinheiro no comercial, né? Não, então, na época era tabelado, né? Não sei se hoje ainda é, porque eu não faço mais parte desse ramo, mas era 100 dólares pra comercial que não fosse, que não fosse sem voz. E aí, eu ganhei 100 dólares. 100 dólares. E da segunda vez que passou, aí eu passei a ganhar 500 dólares. Porque teve uma reedição. Isso, passou em 91 e 92. E carro? Você entende alguma coisa de carro? Você tem um carro chinês em casa? Tem um Jack, que eu amo, amo o meu bebê. Ele não quebra, ele não me deixa na mão. Eu já passei muitas dificuldades com carros emocionais. E hoje eu tenho o Jack e não me deixa na mão de jeito nenhum. E quando tem alguma coisa, as peças são baratas. O serviço lá é bem legal, então... Você falava assim, você já tem ele há 5 anos? Já tem há 5 anos. Nenhuma queixa? Tem um probleminha no ar-condicionado, mas foi resolvido. Foi barato, não foi caro. Então, tem algum carro que você sonha quando vê um carro na rua mais bacana? Sei lá, uma caminhonete? Ou um carro maior que você almeja, você pensa em comprar? Então, apesar de eu ter uma natureza muito aventureira, muito expansiva, intensa... Eu... Nos carros eu prefiro uma coisa clássica. Então, eu vou mais pela linha do Civic, que é uma linha que eu gosto. Apesar que agora deram uma modernizada nele, não curti muito, curto a linha de sedãs bem clássicos. Ok. E você também falou há pouco ali comigo que você está abrindo aí um escritório... Como é que funciona isso aí? Isso. E é seu empreendimento. Você agora vai virar empresária também? Então, eu vou abrir um coworking, que é o escritório compartilhado. O empresário só vai chegar lá com as coisas de colocar na mesa e suar. E deixar o resto comigo. Então, e também vai ter um restaurante que vai servir esse ambiente, cuja a mão na massa será minha. É mesmo, sim. Exato. Que coisa legal, então. Berusca, obrigado a você, obrigado da Vanira. Bom carnaval pra você. E ela estreou aqui o novo quadro de carona no carro arretado, que vai levar pra você aí todo mês, uma personalidade, gente da música, dos esportes, ou que gente normal mesmo, feito eu, você que gosta de carro, que tem uma história bacana pra contar, vai aparecer aqui. Se você não conhece, não custa lembrar, né? O carro arretado, ele tá nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. E claro, todo sábado, a partir das 10 da manhã, na TV Jornal SBT Recife. Valeu, bom carnaval pra todo mundo, valeu, Berusca, obrigado e tome da Vanira aí pra todo mundo. Obrigado a vocês e lembre-se, se beber, não dirija. Ah, é um bom recado. Valeu!